Eduardo Costa não doou os 2 milhões, porém ele acabou ajudando com a outra contribuição que eu vou mostrar aqui pra vocês. Roda a vinheta aí! Fui dando porrada, quebrando tudo, me rebaixando, ele deu... A outra manheta, bom, eu sou o Melhor Mento e vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Olha, já vai se inscrever no canal, o canal tá crescendo bastante, já batemos 330 mil inscritos, vamos para 340 mil inscritos, se você não for inscrito, se inscreve. E deixa o dedo no like aí, vamos bater 2 mil likes neste vídeo. Segue a gente lá no Instagram, semana que vem vai ter uma live muito boa com Guilherme Benuto, pega aí Michel, entre outros artistas. Lembrando dessa maratona aí do coronavírus, estamos fazendo vídeo todo dia, sábado, domingo, segunda, terça, todo dia, então acompanha a gente aí. E se você tá vendo esse vídeo, comenta aí, ó, o que você tá fazendo na quarentena, rapaz. Bom, galera, vocês viram que a gente noticiou aí a revolta do Eduardo Costa, inclusive esse vídeo tá com mais de 700 mil acessos aqui no canal. E nele a gente diz que o Eduardo Costa doou aproximadamente 2 milhões de reais pro Sistema Único de Saúde. Por que a gente passou essa informação? Porque saiu nos principais sites, nas principais plataformas de notícias por aí, UOL, BOL, Globo. Saiu na maioria dos lugares que o Eduardo Costa iria fazer essa doação para o Sistema Único de Saúde. E essa informação acabou saindo do programa, foi vocalizando que na maioria das vezes eles acertam nas notícias, por isso que os sites, a maioria dos sites acabaram repostando esta notícia. Porém, hoje a assessoria de imprensa do Eduardo Costa acabou negando esta doação de 2 milhões pro Sistema Único de Saúde. Saiu no site do Ricardo Feltri, no UOL, postou a nota lá da assessoria de imprensa dizendo que ele não doou. Porém, ele fez uma outra doação muito boa, então não tem como a gente negar o Eduardo Costa que usou isso pra se sair bem na mídia aí. Até porque não saiu da boca do Eduardo Costa e ele fez uma doação sim, como eu vou explicar pra vocês agora. Bom, segundo a assessoria de imprensa, o Eduardo Costa, né, de 40 anos, decidiu mobilizar empresários para ajudar na compra de respiradores. E jamais declarou que doaria de seu próprio bolso tal montante. Em nota enviada à coluna, o cantor declarou que fez sim uma doação para a compra de respiradores, mas que não revelará o valor. A compra de respiradores foi feita com investimento próprio e de alguns empresários. O valor que não será divulgado porque eu e meus parceiros não buscamos promoção. Só estamos tentando ajudar pessoas, afirmou aí o Eduardo Costa. Apesar da declaração, sabe-se que o maior problema do mundo no momento em relação à pandemia é justamente a falta de respiradores. Então aí o Eduardo Costa acertou em juntar empresários pra fazer essa doação aí pro Sistema Único de Saúde. Se você não viu também, Gustavo Lima, Luan Santana, Zeneto Cristiano, muitas outras cantores sertanejos, se juntaram a um leilão fazendo cada um doando um violão para o leilão para fazer uma arrecadação para o Sistema Único de Saúde. Eu acho que seria interessante fazer um leilão entre todos os cantores para comprar respiradores, não é verdade? E eu vou colocar agora a parte do Fofocalizando que eles passaram a notícia e o Eduardo Costa iria fazer essa doação de 2 milhões e meio pro Sistema Único de Saúde. Cartolano, você quer falar? Vou aproveitar, inclusive, Cabrini, eu estou falando aqui com a Gabi Cabrini e ela descobriu uma notícia, eu acho que muito importante, que faz muita diferença nesse momento que a gente tá vivendo. A Gabi descobriu que o Eduardo Costa vai doar 2 milhões e meio de reais ao Sistema Único de Saúde, além de abrir mão dos seus direitos das músicas, que ele também vai doar pelos direitos que ele recebe esse ano, né, das músicas, ele também vai reverter na saúde. Legal, diante de tudo que a gente tá vivendo, eu acho que se mais artistas pudessem contribuir, como fez o Eduardo Costa, pro nosso Sistema Único de Saúde, que é tão defasado, como a gente tava falando aqui, que precisa tanto de equipamento nesse momento, eu acho que seria muito interessante se mais artistas participassem nessa boa ação. É isso, o Eduardo Costa doando 2 milhões e meio de reais ao Sistema Único de Saúde. Parabéns, Gabi Cabrini, que descobriu essa notícia. Parabéns, Gabi, deixa eu ouvir falar dele. Parabéns, parabéns. Maravilhosa, Leve. Pois é, nós temos enquanto sociedade duas grandes armas nesse momento, né? A primeira é a informação e a segunda é a solidariedade. É isso, exato. Que sirva como exemplo positivo pra outros artistas também, a gente sabe que a Xuxa também fez uma doação e que sirva de exemplo pra todos os outros, né? Que é bacana levar entretenimento, todo mundo fazendo live, fazendo shows, mas se puder doar também nesse momento, né, que é bem ativo, a gente nunca imaginou na vida passar por um momento desse, melhor, porque a gente sabe que vai faltar e todos vão precisar, inclusive na distribuição também, se você pode, de materiais básicos de higiene, aí se você tem uma comunidade próxima da sua casa e você puder ajudar, mesmo que seja pouquinho. A gente tem visto pequenas ajudas também, pequenas ações de pessoas, não só de artistas e milionários, não. Porque é nessa hora que as pessoas, que a comunidade, que a pessoa que tem menos dá o exemplo também pra quem tem mais e se solidariza com quem tem menos ainda, né? Então é muito importante. A gente tem que espalhar amor nesse momento, muito amor. Agora também eu vou colocar um trecho, se você não viu, do Eduardo Costa ficando revoltado aí com os cantores, apresentadores, artistas, jogadores de futebol, que bateram palmas para os médicos que estão no combate do coronavírus. Aqui, eu vim aqui, não foi pra falar de chinês não, porque isso aí é propósito divino, é propósito de Deus e quem somos nós pra questionarmos os desígnios de Deus, né? Deus não é burro, Deus não erra, Deus não tem chance de erro, né? Mas eu tô vendo aí um tanto de apresentador de televisão, um monte aí, apresentador de TV, que agora tá no conforto dos seus lares ricos, com dinheiro sobrando, hipócrita pra caralho, né? Batendo palminha pra enfermeiro, pra médico, pra bombeiro. Vou falar uma coisa pra vocês, de verdade. Palma não eixo barriga, né? Luciano Huck, Rodrigo Faro, outros apresentadores aí, eu tô falando dos que eu vi aqui. Meus amigos, Rodrigo Faro é meu amigo e tem outras pessoas. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês? Vamos ser hipócritas não, gente? Quem quiser reconhecer o valor dessas pessoas, faz uma campanha aí, todo o Brasil, pra melhorar o salário dessas pessoas, pra trazer uma vida digna pra eles, entendeu? Bater palminha na frente de internet, pra fazer graça, pra seguidor, não adianta porcaria nenhuma, entendeu? Isso não põe comida na mesa, isso não compra um carro bom, isso não traz conforto pro filho dessas pessoas, não paga a escola dos filhos deles, não. Entendeu? Porque esse povo tá se fudendo agora dentro dos hospitais aí, ó. Põe a saúde deles em risco, não é só porque eles são super-heróis, não. É porque você também precisa trabalhar pra pagar as contas no final do mês, entendeu? Porque se eles não fizerem, ninguém vai lá fazer por eles, entende? Entende? Então assim, o negócio de vir aqui agora, no confortinho do lar, igual agora, eu tô aqui na minha casa, no meu conforto, né? Bater palminha aqui pra enfermeiro, pra médico, pra bombeiro, eu não vou fazer isso não. Eu quero aqui é pedir o Bolsonaro, é pedir os políticos, é pedir o governador do estado de São Paulo, é pedir aqui o governador do estado de Minas Gerais, é pedir o governador do Ceará, o governador da Bahia, o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Santa Catarina, o governador do Paraná, que é meu amigo Ratinho Júnior, pra que melhore o salário dos enfermeiros, entendeu? Melhore o salário dessas pessoas, reconheça o valor deles financeiramente, porque ninguém vive de palminha não, entendeu, senhores? Palminha de cu é rola. Esse negócio de palminha, que palminha é o caralho? Palminha. A gente tem que pegar, sabe por que fazer o quê? É valorizar essas pessoas em tempo financeiro. Sabe por quê? E outra coisa, não adianta nada. Ah, então por que você não vai lá e dá dinheiro? Não adianta nada também eu dar dinheiro, porque eu não tenho condição de dar dinheiro. Se eu der dinheiro pra um... Na minha opinião, o Eduardo Costa é certo. Não adianta você bater palma não e não ajudar, rapaz. Ainda mais essa galera toda aí, que tem uma grana no bolso, não é verdade? Se eu tivesse uma grana no bolso forte mesmo, igual vocês cantam que ganha 250 mil no show, eu vou fazer a doação tranquilamente, né? Mas enfim, se você não tem esse dinheiro, você pode ajudar com o quê? Você pode ajudar ficando em casa, para que a doença não propague aí, para as pessoas mais velhas, o grupo de risco, como o pessoal tá dizendo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, comenta aí o que você achou deste vídeo. Amanhã voltamos com um vídeo novo no canal. Tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho, ó. Fum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.